Espero que vocês sempre se lembrem do que aprenderam e do que sentiram hoje. Terei agora o prazer de falar a vocês. Ao final do meu discurso, o coro cantará, Eu sei que vive meu Senhor. Com Hannah Cope, menina moça da Estaca Salt Lake, Canyon Rim, a harpa. Há momentos em que não conseguimos expressar com palavras o que sentimos. Oro para que o Espírito testemunhe no coração de vocês sua identidade divina e sua responsabilidade eterna. Vocês são a esperança de Israel. São filhas eleitas e nobres do nosso amoroso Pai Celestial. No mês passado, tive a oportunidade de assistir ao casamento de uma jovem que conheço desde que nasceu. Ao sentar-me na sala de selamento, olhando para o belo lustre que cintilava a luz do templo, Lembrei-me do dia que a segurei nos braços pela primeira vez. A mãe dela a vestira com um vestidinho branco e pensei que ela era um dos bebês mais bonitos que eu já tinha visto. Então, aquela jovem entrou, vestida novamente de branco. Estava radiante e feliz. Quando ela entrou na sala, desejei do fundo do coração que toda jovem pudesse visualizar aquele momento e esforçar-se para estar sempre digna de fazer e cumprir convênios sagrados e de receber as ordenanças do templo em preparação para desfrutar as bênçãos da exaltação. Quando o casal se ajoelhou no altar sagrado, foram-lhes feitas promessas que estão além da compreensão mortal e que os abençoarão, fortalecerão e as filharão em sua jornada mortal. Foi um daqueles momentos em que o mundo para e todos os céus se regurgisam. Quando os dois jovens recém-casados olharam para os grandes espelhos da sala, perguntaram ao novo o que ele via. Ele disse, todos os que foram antes de mim. Em seguida, o casal olhou para o grande espelho da parede oposta e a noiva disse com lágrimas nos olhos, vejo todos os que virão depois de nós. Ela viu sua futura família, sua posteridade. Sei que naquele momento ela compreendeu novamente como era importante acreditar em ser casta e virtuosa. Mas não há visão mais bela do que a de um casal devidamente preparado que se ajoelha diante do altar do templo. Seus anos nas moças vão preparar vocês para o templo. Ali vocês receberão as bênçãos a que têm direito como preciosas filhas de Deus. Seu Pai Celestial as ama e quer que sejam felizes. A maneira de fazer isso é andar nos caminhos da virtude e apegar-se a seus convênios. Moças, num mundo em que as ideias moralmente poluídas, a tolerância do mal, a exploração da mulher e a distorção dos papéis são cada vez maiores, vocês precisam defender vocês mesmas, sua família e todas as pessoas com quem convivem. Precisam ser guardiãs da virtude. O que é virtude e o que é uma guardiã? A virtude é um padrão de pensamento e comportamento com base em padrões morais elevados. Ela inclui a castidade e a pureza moral. E o que é uma guardiã? Uma guardiã é alguém que protege, guarda e defende. Portanto, como guardiãs da virtude, vocês vão proteger, guardar e defender a pureza moral. Porque o poder de criar vida mortal é um poder sagrado e exaltado e precisa ser salvo aguardado para usar quando vocês se casarem. A virtude é um requisito para termos a companhia e orientação do Espírito Santo. Vocês precisarão dessa orientação para navegar com sucesso no mundo em que vivem. A virtude é um requisito para se entrar no templo. E é um requisito para que estejamos dignas de entrar na presença do Senhor. Vocês estão preparando hoje para essa ocasião. O progresso pessoal e os padrões encontrados em par o vigor da juventude são muito importantes. Se viverem os princípios encontrados nesses livretos, vocês serão fortalecidas e terão ajuda para se tornarem mais aptas para o reino. No verão passado, um grupo de jovens de Alpine e Utah decidiram que se tornariam mais aptas para o reino. Decidiram concentrar os pensamentos no templo, caminhando do templo de Draper e Utah até o templo de Salt Lake, uma distância de mais de 35 quilômetros, tal como John Rowe Moiley, um pioneiro, havia feito. O irmão Moiley foi um pedreiro chamado pelo profeta Brigham Young para trabalhar no templo de Salt Lake. Todas as semanas, ele caminhava 35 quilômetros de sua casa até o templo. Uma de suas tarefas foi a de entalhar as palavras Santidade ao Senhor no lado leste do templo de Salt Lake. Não foi fácil e ele teve que superar obstáculos. Em certa ocasião, uma de suas vacas lhe deu um coice na perna. Como o ferimento não sarava, ele precisou amputar a perna. Mas isso não o impediu de cumprir o compromisso assumido com o profeta de trabalhar no templo. Ele entalhou uma perna de madeira e, depois de algumas semanas, voltou a caminhar os 35 quilômetros até o templo para fazer o trabalho que se comprometeu a realizar. As moças da ala Cedar Hill 6 decidiram andar essa mesma distância por um antepassado e também por alguém que foi sua inspiração para permanecer indignas de entrar no templo. Treinaram todas as semanas na mutual e, durante a caminhada, compartilharam o que aprenderam e o que sentiram sobre o templo. Começaram a caminhada ao templo bem cedo pela manhã, com uma oração. Quando partiram, fiquei impressionada com a confiança delas. Tinham se preparado bem e sabiam que estavam preparadas. Tinham os olhos fitos em sua meta. Cada passo que davam simbolizava cada uma de vocês, que estão preparando-o para entrar no templo. Seu treinamento pessoal começou com uma oração pessoal diária, sua leitura diária do Livro de Mormon e suas metas no progresso pessoal. Em sua caminhada, aquelas jovens encontraram distrações ao longo do caminho, mas continuaram concentradas em sua meta. Algumas começaram a sentir bolhas nos pés e outras sentiram os joelhos reclamarem, mas continuaram andando. Para cada uma de vocês, haverá muitas distrações, dores e obstáculos no caminho para o templo, mas vocês também estão decididas e continuam a seguir em frente. A rota que aquelas moças seguiram foi traçada por seus líderes, que haviam percorrido o trajeto a pé e de carro, e escolheram um caminho mais seguro e direto para elas. Vocês também têm uma rota traçada e podem ter a certeza de que o Salvador não apenas percorreu esse trajeto, mas também vai acompanhá-las em cada passo do caminho. Ao longo daquela jornada até o templo, havia pais, mães, familiares e líderes do sacerdócio agindo como guardiões. O trabalho deles era garantir que todos estivessem em segurança e protegidas de perigos. Eles cuidaram para que nenhuma jovem se desidratasse e que todas estivessem suficientemente nutridas para manter o vigor. Havia postos de auxílio preparados pelos líderes do sacerdócio com um lugar para descansarem e beberem água. Jovens, seu pai, sua mãe, seu bispo e muitas outras pessoas serão seus guardiões em sua jornada até o templo. Eles vão alertá-las de perigos e orientar seu caminho. E caso vocês se machuquem ou saiam do curso, eles vão ajudá-las. Fiquei impressionada ao ver que nos quilômetros finais da caminhada, os irmãos, outros rapazes e amigos apareceram para dar apoio àquelas moças decididas e para animá-las. Um irmão ergueu a irmã, que estava com grandes bolhas nos pés, e a carregou nas costas por todo o trecho final da caminhada até o templo. Quando aquelas jovens notáveis alcançaram sua meta, derramaram lágrimas ao aproximar-se do templo. Tocaram aquelas pedras sagradas, assumindo silenciosamente o compromisso de sempre estar dignas de lá entrarem. A caminhada até o templo é uma metáfora da vida. Os pais e os líderes do sacerdócio estão de guarda ao longo do caminho. Eles darão apoio e auxílio. As moças protegeram e encorajaram umas às outras. Os rapazes admiraram a força, a dedicação e o vigor das moças. Houve irmãos que carregaram a irmã ferida. As famílias se gozejaram com as filhas quando terminaram a caminhada até o templo e as levaram em segurança para casa. Para permanecerem no caminho do templo, vocês precisam defender sua virtude pessoal e a virtude de outras pessoas com quem convivem. Sabem por quê? Mormo ensinou no livro de Mormo que a virtude e a castidade são algo mais caro e precioso do que tudo. O que cada uma de vocês pode fazer para ser uma guardiã da virtude? Podem começar acreditando que cada uma pode fazer a diferença. Podem começar assumindo um compromisso. Quando eu era jovem, aprendi que algumas decisões só precisam ser tomadas uma vez. Escrevi uma tabuleta, uma lista das coisas que eu sempre faria e das coisas que eu nunca faria. Incluía coisas como obedecer a palavra de sabedoria, orar diariamente, pagar meu dízimo e comprometer-me a nunca faltar na igreja. Tomei essas decisões uma única vez. E depois, nos momentos de decisão, eu sabia exatamente o que fazer, porque já havia decidido antes. Quando minhas amigas da escola diziam, só um trago não faz mal, eu ri e dizia, Eu decidi que não faria isso desde meus 12 anos. As decisões tomadas previamente vão ajudá-las a ser guardiãs da virtude. Espero que cada uma de vocês faça uma lista das coisas que sempre farão e das coisas que nunca farão. Depois, coloquem-na em prática. O fato de serem guardiãs da virtude significa que serão sempre recatadas, não apenas no vestuário, mas também na linguagem, nas ações e no uso da mídia social. O fato de serem guardiãs da virtude também significa que nunca vão enviar aos rapazes textos ou imagens que possam fazer com que percam o espírito, percam o poder do sacerdócio ou a virtude. Significa que vocês compreendem a importância da castidade, pois também entendem que seu corpo é um templo e que os poderes sagrados da procreação não devem ser usados antes do casamento. Vocês compreendem que possuem um poder sagrado, que envolve a sagrada responsabilidade de trazer outros espíritos ao mundo para receber um corpo no qual habitará seu Espírito Eterno. Esse poder envolve outra alma sagrada. Vocês são guardiãs de algo mais precioso do que rubis. Sejam fiéis, sejam obedientes. Preparem-se agora para que se qualifiquem para receber todas as bênçãos que as aguardam nos templos sagrados do Senhor. Mães que nos ouvem hoje, vocês são para suas filhas o exemplo mais importante de recato e virtude. Muito obrigada. Nunca hesitem em ensinar-lhes que elas são nobres filhas de Deus e que o valor delas não se baseia em seu charme sensual. E façam com que elas sejam uma expressão correta e constante de suas crenças em sua própria atitude e aparência pessoais. Vocês também são guardiãs da virtude. Nesta semana, escalei novamente o Pico Ensign. Era bem cedo e, quando olhei para baixo daquele monte, para o monte da Casa do Senhor, o Templo de Salt Lake, a importância do Templo ficou bem clara. Os pioneiros deram tudo o que tinham para chegar ao cume das montanhas, para que nós pudéssemos ter as bênçãos do Templo e ser selados eternamente como família. 40 anos de sacrifício, trabalho árduo e caminhadas de Alpine até o Templo. Por quê? Porque, como vocês, eles acreditavam. Acreditavam em um profeta. Acreditavam que ele tinha visto Deus e seu Filho amado e conversado com eles. Acreditavam no Salvador. Acreditavam no Livro de Mormon. É por isso que podiam dizer Cremos em todas as coisas. Confiamos em todas as coisas. Suportamos muitas coisas. Esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Eles suportaram muitas coisas. E nós também podemos. Acreditamos na décima terceira regra de fé porque essas são as mesmas coisas que nos qualificam para sermos dignas de entrar no Templo e de um dia nos colocarmos na presença do Pai Celestial, tendo passado pela prova, estando puras e seladas. Isso vai exigir que vocês estejam mais aptas para o reino e que se preparem agora e adquiram confiança de que podem fazer coisas difíceis. Moças, vocês estão engajadas numa grande obra. Não estão sozinhas. Se protegerem sua pureza e virtude, receberão forças. Se guardarem os convênios que fizeram, o Espírito Santo vai guiá-las e protegê-las. Estarão rodeadas por hostes celestiais de anjos. O Presidente Monso nos lembra. Recordem-se de que não corremos sozinhos nessa grande corrida da vida. Temos direito de receber a ajuda do Senhor. Preparem-se para o dia em que entrarão no Templo do Senhor, estando dignas e preparadas para fazer convênios sagrados. Como a Guardiãs da Virtude, vocês vão querer buscar o Salvador em sua Casa Sagrada. Testifico-lhes que Deus vive e que seu Filho amado, nosso Redentor Jesus Cristo, vive e que graças ao Poder Redentor e Capacitador de sua infinita espiritualidade, cada uma de vocês será guiada e protegida em seu caminho até o Templo e de volta à presença deles. Oro para que cada uma de vocês seja fortalecida para esse trabalho, que será o melhor que irão realizar. Vivam em função daquele belo dia mencionado em Apocalipse, em que vocês andarão de branco porquanto são dignas disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 O que é isso?